Sem explanação, tu cara é meu irmão Mas vai rimar só pra gastar onda O bagulho é sério, eu não cuido pra ronda Eu não cuido pra ronda dos PM nem pra que luta Tá ligado que parceiro, minha fé absoluta A fé absoluta, meu mano, não inventa os papéis Mas o nosso tá tudo bom, bachada tá cruel Meu mano, que nem eu marcou, bachada disse Moleque, sem conta, não disse Você tá ligeiro, que eu chego pesado Na rima, eu nunca sou vice Mas não acha que é só problema, bachada é cruel Mas dá pra tu gastar onda, pegar novinha também, fazer um crel Bagulho é doido, dá pra fazer o que tu quiser Na bachada, mas respeita esse serreno Que essa terra se sagrada Bagulho é louco, meu nosso, goi de barra A bachada tá aqui logo e com elas Com o motel, no ping-com, no chuchu, merapã Eu faço isso aqui, você tá vendo Sobrevivendo, mano, só vou cumprir de dentro Aê, bagulho é sério, tá na pista pra negócio Assino o contrato, o hotel é caralho Mas comem ela dentro do mato, porra Bagulho é sério, pa, que eu vou gastar dinheiro É, vou ter ruim nesse rio de jali Aê, meu mano, eu é o que testa Daqui a pouco eu vou falar que tem que ficar aqui Em frente a várias florestas Aê, o bagulho é louco, meu mano, cê liga na ideia Que eu morro que eu chego falando Que eu tô pra contar sem poder Só que eu tô verbalizando Aê, bagulho é sério, quem tem boca vai pra Roma Enfrentava, hoje é dia, nós seleciona Nós queremos milo, né? Aquele cena, aquele pique, cê tá ligado? Aquelas coisas, ah, só pra desenvolver Ligado pra ela, Gaspari, fala comigo, bebê Aê, bagulho é louco, mano, cê tá ligado? Pinha, broca, mas a missão novinha não, só gobe No começo elas me ligam, me ligam, me ligam Eu dou o pé na bunda, elas me xingam, me xingam Ai, bagulho é doido, eu nem entendo Mas tá ligado que eu penso, parece eu compreendo E elas se revoltam, e se revoltam Me ligam, me xingam, mas no final Elas sempre voltam Ai, bagulho é sério, e elas sempre escoltam Cê pode crer, meu mano, eu faço isso Ela pode até retornar Mas se ela me ligar que nem aziviva Eu não vou retornar Bagulho é muito sério que eu vim pra transtornar E se o rap tá caindo, nós vai transformar Eu vou falar pra ela não retornar Mas quando eu ligava pra ela, eu fazia chamada a cobrar Mas ela vinha me cobrar, tipo uma cobrança Mas eu falei pra ela como que a filha é vizinhança A filha é assar, a filha é farperana Mulher, eu gosto mais do que lasanha Bagulho é sério, eu vou rimando E não se assanha Pode brantar no miolo e vestir na sacanha O bagulho é louco, desencana Lasanha, eu comi uma vez por mês E elas eu como todo dia da semana Meu mano, seria só da ideia Eu faço isso mesmo, porque eu fui style muito sério A galera, bagulho é sério O chute-se, bagulho é muito doido Eu faço isso e percebi melhor Bagulho é sério, eu gosto de xereca Então eu quero todo dia, ela não me adianta Mas do nada você vê que como? Última forma desse jeito persistente Agora do nada os moleque começam a falar um bagulho inconsciente Ele vai pra mente, no subconsciente De repente mente, meu mano Você tá ligado que não é só aparência pra ser aparente, mente? O bagulho é sério, meu mano Esse é o talento Mas puxa a novinha pra cama Mas também puxa o fundamento Tá ligado o passivo? Tem que ser duas vertentes Mas duas cara, personalidade pra ser transparente Que te adianta os meu mano Fumando a ponta Se chega pra eles Eles não passam a visão de ponta a ponta Aí meu mano Não sabe que tem afronta Eles vão tremer as perna Quando passa aquela roupa Fala que é rataria A visão de ponta a ponta Bagulho é sério Mas não pagou uma conta Aí, esse playboy é foda Entra no rap por Codidinho em moda